Música Bem-vindos amigos do Floripa em Foco para este programa especial falando de cultura do Parque Cultural do Campeche. Essa famosa praia bem próxima aqui do centro de Florianópolis, Santa Catarina. Para conversar sobre o Pacuca, o nosso amigo Ataíde Silva. Bem-vindo Ataíde, tranquilo. Bom, Silvio, obrigado pela oportunidade aí. Vamos aí tentar esclarecer e passar informação para a sociedade. Obrigado. E oferecer a oportunidade da comunidade participar. Primeiro, parabéns pelo trabalho, né Ataíde. Acho que poucos se dedicam da forma que você e uma galera boa lá no Campeche também está se dedicando. Sim, é. Nós temos uma história relacionada a essa luta toda. É, uma história antiga e muito bonita. E futuramente, né, o livro do Ataíde, né, já está convidado para vir aqui lançar o livro com a história do Campeche. O Ataíde Silva é o atual vice-presidente da AMOCAM, Associação dos Moradores do Campeche. Já foi presidente, já está envolvido em todas as lutas do Campeche, né Ataíde. E também é delegado do Distrito do Campeche. É, e membro do gestor do Plano Diretor, né. Isso. É delegado no Plano Diretor. Isso, é. Que está rendendo, aliás, umas discussões bem interessantes. É, é importante. O delegado, não. O prefeito que se foi não deixou saudades também. Não deixou, não. Quanto ao Plano Diretor, né. É, isso também está complicado também. O Plano Diretor, se vê, é uma coisa muito complicada porque envolve um interesse muito grande. Muito grande. E aqui em Florianópolis, aliás, em todas as cidades do país, tem que haver um Plano Diretor, né. Sim. E imagina aqui, em plena especulação imobiliária, né. Um paraíso natural. Deve ter muitos interesses em jogo. É, ali, o Estatuto da Cidade, ele é claro. Em toda a cidade com mais de 20 mil habitantes, é obrigado a ter o seu Plano Diretor. Discutido. Discutido. E participativo. Ou seja, as demandas, as demandas, as chamadas diretrizes, elas têm que vir da comunidade para o órgão técnico, né, desenhar o mapa. O Campeche, ele foi tão, nesse tema, era tão participativo e uma relação tão estreita, né, de respeito até das demais comunidades, que o Campeche foi fazer o seu próprio mapa com auxílio do IPUF. Então, cabe ao IPUF, ao órgão público, acatar as demandas, diretrizes advindas da comunidade, do cidadão. Então, uma sociedade democrática e participativa, tu, o Campeche, por exemplo, que tem essa história relacionada, teve 12 anos, há 11 anos, de 11 a 12 anos, debates. E da onde menos você imagina, num pescador, numa dona de casa, pode sair uma demanda, uma diretriz, uma diretriz tão importante quanto um técnico. Que, na verdade, um técnico não vive ali, porque quem tem que desenhar um ninho é o passarinho da região. Ele sabe o problema do bairro. Ele sabe. O cidadão tem que desenhar a cidade que quer. Você, por exemplo, se me permite, Florianópolis, ele tem 60% da sua área de APP. APP. Areia de preservação permanente. É, permanente. E tem mais uns 20 a 15% de APL. Área de preservação limitada, que você pode usar 10% desse território para edificar. Dentro desse processo, ela é uma região limitada. Primeiro, ela é a ilha, por ser ilha, ela é uma garrafa. Então, é inconcebível você se achar dono do mundo como dito técnico, arquiteto do Empufe, ou permitir um aeroporto dentro de uma ilha. Quando, na verdade, você é um profissional, um médico, por exemplo, profissional de carreira, tem uma cirurgia em São Paulo, você mora na Palhoça, você entra dentro de Florianópolis, dentro da ilha, passando por uma ponte, para viajar para o exterior. Ao lado de um estádio de futebol. Ao lado de um estádio de futebol, é isso. Então, assim, tu entrou dentro da ilha, uma ponte, ou duas pontes, mas uma ponte, e se tem um acidente, você perdeu um compromisso. O empresário tem uma reunião importante, ou seja, por que o aeroporto internacional não foi feito fora da ilha? Então, são encaminhamentos na contramão da racionalidade, entendeu? Uma coisa que tu não entende como plan de etó. Sabe, sei lá, que interesses atendem. Aliado a isso, no plan de etó, você tem outro absurdo, que é esse monopólio de domínio da questão do transporte coletivo, né? Uma cidade que tem toda uma orla de Bahia, não tem o transporte marítimo. Ou seja, insiste no modelo americano de mobilidade, pensando no automóvel, e não na acessibilidade, e não nas pessoas, e não no deslocamento. De transporte público. É, então, essa questão, aí não tem transporte público, não tem transporte marítimo, não tem um sistema de ciclovias, não tem, entendeu? Outras ferramentas, mesmo o sistema viário, permite dentro das vias de velocidade. Por exemplo, Silvio, como é que você tem dentro da ilha rodovias estaduais? Entendeu? E nós temos um encaminhamento, inclusive no Planetor, pedindo para municipalizar as rodovias estaduais. Porque o papel da rodovia estadual é ligar um município ao outro. E a ilha não. Mas, claro, o governo federal repassa uma verba para o Estado referente às rodovias estaduais. Então, por que o município não recebe essa grana, essa verba? Bom, chegaram a tentar botar até um pedágio no meio. Um pedágio, isso, dentro do município. Então, as coisas absurdas que você vê a nível de política e de tudo isso, aí eu estou no Planetor há mais ou menos 25 anos, lutando. Nós tivemos que lutar... Parece mais que muito técnico ali. Sim, sim. Nós tivemos que lutar contra um projeto do governo Andeslamin de 450 mil pessoas para o Campeche, onde a Lagoa do Peri, inclusive eu fui preso dentro da Câmara de Vereador pela luta histórica nossa, para fazer o Parque do Peri. Tivemos que lutar nessa ilha para fazer um parque do Peri, que tem uma capacidade de água de 140 mil pessoas. Que abastece um povo de Floripa, né? Sim, abastece a Barra da Lagoa, inclusive. Entendeu? Não só o sul da ilha. É o Barra da Lagoa. Você manda para a Barra da Lagoa, então assim, a Água do Peri é para 140 mil, só tem três aquíferos de água, vamos chamar aquífero, né, que é os ingleses, o Campeche, que está sendo feito no levantamento, e o de superfície, que chama, que é a Lagoa do Peri. Não tem mais água. A Florianópolis, eu sempre digo que vai sair da característica de cidade paraíso para inferno, né? Exatamente. Porque a Palhoça e São José crescem fora do rumo normal e a própria reforma do projeto Mosaico, que passou na Assembleia Legislativa, foi aprovado para essas praias Ciriú, Gamboa, Guarda, 12 pavimentos. Então, ou seja... Projeto Mosaico? É, o projeto Mosaico, o projeto... Aceita 12 pavimentos. 12 pavimentos, no governo do Luiz Henrique da Silveira, né? Governador aí que faleceu. Foi ele que vendeu a Ponto do Coral? É, ele que vendeu a Ponto do Coral e ele foi o maior inimigo do meio ambiente nesse país, que chama a reforma do Código Florestal Brasileiro. Ele tirou do Código Florestal Mundo Estadual e se elegeu for senador. O cara pode dizer hoje o inimigo número um do meio ambiente. Deus o tenha lá, né? Deus o tenha, né? Deus o tenha, mas que foi lamentável ter até um parlamentar que tem uma história... Bem, você pode ver que o Ataíde é um profundo conhecedor das histórias do Campeste, um lutador, tanto que é delegado dentro do plano diretor e também, delegado dentro do núcleo de gestor. E para resumir rapidamente a história, né? O antigo prefeito, que é... Também não vamos nem citar o nome, não precisa, né? O antigo prefeito fez aquelas reuniões participativas para recolher as sugestões da comunidade para o plano diretor e simplesmente não tomou conhecimento. Fez nos gabinetes, sabe sei lá com que critérios. E a justiça da quarta vara lá de Porto Alegre mandou apagar aquilo tudo e fazer o que a comunidade pede. É isso, na verdade, nós temos uma ação de Porto Alegre que a... Quem impetrou essa ação? Que essa ação foi um conjunto de entidades, né? Do grupo gestor, junto à procuradora Ana Lúcia Ratman, fazendo cumprir o estatuto da cidade. Onde dizia que tinha que respeitar as demandas advindas das comunidades, como eu falei. Nisso, o que acontece? Como não foi respeitada, em especial a questão ambiental, né? A questão ambiental, nossa luta foi para que fosse respeitada. Então, a 4.2, que é a lei do plano diretor hoje, foi cassada pelo juiz Marcelo Kraus, que é o juiz da vara fazendária aqui do meio ambiente. E Porto Alegre, a prefeitura, ganhou e depois nós ganhamos o mérito. E hoje nem cabe mais recurso. E a sentença, que caixa a lei 4.2, que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, à meia-noite do dia 30 e 31 de dezembro, bem, enquanto as pessoas, sempre assim, enquanto todo mundo laça o peru, o frango, ou vai para a praia, pular sete ondas, aqui a Câmara de Vereadores está fazendo as maiores crimes contra essa terra, né? E foi o exemplo. Então votaram contra a Ponta do Coral, que era uma área do abrigo de menores. Contra? Contra, votaram contra. Não querem o parque da Ponta do Coral? É, não querem o parque da Ponta do Coral, permitindo uma compra, até foi importante dizer, a Ponta do Coral eu fui educando o abrigo de menores, conheço a Ponta do Coral com a palma da minha mão, um incêndio criminoso que aconteceu na época no abrigo de menores, e fazendo com que viesse o fim de um projeto, que é o abrigo de menores, um dos maiores projetos educativos que se viu nessa terra. Um incêndio criminoso que fez o abrigo se mudar dali, e aí com isso abriu essa especulação. E a Ponta do Coral é um exemplo de uma compra duvidosa, que todo patrimônio público, ao ser vendido, precisa passar pelo legislativo, Câmara de Vereadores, ou então... Não tem um leilão, uma participação. Então, até hoje é uma coisa duvidada, comparada pela Carbonif, aquele ciúma, né? Está em discussão ainda. Está em discussão, é. Então, isso aí, nós tivemos a vitória lá em Porto Alegre, né? Que deu para realizar as três audiências. E nisso o governo acometeu uma esperteza, né? Pegou as audiências que eram de rebatimento, de conferência, do que a comunidade escolheu, desenhou, ao que a comunidade iria ver no mapa do IPUF? Não, o que ele fez, né? No governo do César Souza, em 2016, recebeu as demandas de novo. E nessas demandas, as cartinhas, famosas cartinhas, colocadas sem passar pela plenária, sem passar por votação, essas cartinhas duvidosas, criminosas, vou chamar assim, porque agride o meio ambiente, bota a residência em cima de mangue. E a pessoa se identificava? Não, se identificava, mas a sociedade não ficava sabendo. Porque foram, está ali a plenária, e a reivindicação de tal empresário, em cima de uma aduna, em cima de um mangue, não é botada em plenário. E isso apareceu de novo nos mapas. E o que era da comunidade, pouco respeitado. E, ora, o da comunidade, é importante dizer, todo esse processo, advindo de 2008, 2009, o que eu estou falando é sentença, tá? Sim. 2008, 2009 a 2013, todo o processo foi feito e aprovado em audiência pública, feita, realizada pelo IPUF, inclusive a nossa eleição, foi realizado tudo pelo corpo técnico, ou seja, o IPUF realizou todo o processo, garantiu e legalizou o processo. Então, a audiência pública foi feita. Então, cada tema, sistema viário, área de preservação permanente, áreas verdes, áreas verdes de lazer, públicas, tudo isso, vários temas que envolvem o planeta, foram aprovados em audiência pública no distrito. E isso tem que ser respeitado. E aí não, aí chegaram aqui, dentro da máquina do concreto e tudo mais, dentro do grupo do concreto. Máquina do concreto. É, vamos chamar esse, o grupo do concreto, que quer afundar a ilha, porque... Não pensa no lucro, quer desenvolver tudo, mas o foco é o lucro. Não dá nem aí para a nossa terra, para a sociedade. Só quer ver o dinheiro, né? Então, aí bate em choque. Bate em choque numa coisa principal, chamado capacidade de suporte, que é o que eu falei na questão da água. Capacidade de suporte, quando você bota um indivíduo num espaço físico, você tem que dar para ele o saneamento, a mobilidade, a saúde, a segurança. Segurança, tudo isso tem que ter espaço. Então, é, saneamento básico, mobilidade urbana, área de verdes, lazer, mobilidade não através só de estrada, mas ciclovias, transporte alternativo. Isso é um mundo muito grande, o planeta Universo, que nós, nesses anos todos, adquirimos. Então, a base de um planeta principal é o mapa das condicionantes ambientais, coisa que o poder público nunca apresentou para nós. É a última preocupação. É a primeira, porque o mapa das condicionantes ambientais, ele é a base, ele é onde diz que tu pode e não pode. Onde tem app, onde tem isso. Então, depois de ter o mapa das condicionantes ambientais, você instala, você coloca sobre aquele universo, aquele espaço físico, você coloca... Coloca... Os equipamentos, as instalações... Isso, aí você coloca o zoneamento, dizendo isso e aquilo, que o zoneamento aqui é uma RP, área residencial predominante, aqui é uma área de serviço e assim por diante. Parabéns, olha, uma aula de plano diretor aqui, né? E, de qualquer forma, aquilo, a discussão toda do Souza, do prefeito Souza, foi por terra e tem que respeitar o que a comunidade... Tem que respeitar. E aí, essa história, todas as audiências, que agora está tendo outro choque de novo, por causa da questão do rebatimento, né? O rebatimento nada mais é... É checar se está no plano. Isso mesmo. É verdade, Silvio. É isso aí. É a conferência, que vai ter a conferência aqui em Florianópolis ainda, e depois a audiência pública. O processo hoje está assim. Vamos ter a conferência, que é o conferir, né? Já disse, com o que o IPUF está desenhando, e depois nós vamos ter a questão da audiência pública, que é consultiva, não é deliberativa. Mas o que está chocando agora é que quando nós fomos para o rebatimento, a gente percebe-se de forma lamentável que o público, o servidor público, o órgão público, não corresponde à demanda da sociedade. Ou seja, para não dizer que está a serviço de um grupo de minoria, né? Então isso é lamentável, né? Acho que dá para dizer sim, né? É, dá para dizer. Está tudo vindo à tona, né? É lógico. Como que a gente ia saber? Não precisa dizer a história, está tudo vindo à tona. Está tudo vindo à tona, né? Está lamentavelmente, né? É. Está ali o Vedana que vai fazer o café agora para a gente, que sabe que tudo uma hora vem à tona, né? Verdade, né? Muito bem. Estamos conversando com o Ataíde Silva, que é o atual vice-presidente da Amocam, Associação dos Moradores da Praia do Campeche, e também delegado distrital do entorno do Campeche, do Distrito do Campeche, junto ao plano diretor, e também ao núcleo gestor do plano diretor municipal. E o Ataíde veio aqui hoje no Floripa em Foco, para a gente falar do Pacuca, que é o Parque Cultural do Campeche, e que está ampliando a sua horta comunitária, né? Já existe hoje a horta? Sim, já existe. E a no Pacuca? É, se me permite, a horta é um elemento do... Inclusive, a Pacuca é uma... Como tudo, ele é um espaço de planetor, onde a comunidade escolheu a AVL, que quer dizer ARA, VERDE, DOAZ, que na nomenclatura, nas definições do AVL, permite o parque. E a base aérea, no caso, na contramão, ela é contra a vontade da sociedade. O IPUF respeita como ACI. ACI quer dizer Área Comunitária Institucional. A área comunitária institucional permite, não permite o parque, mas permite outras ferramentas de risco. Colocar ali em cima um colégio, colocar ali em cima uma creche, quando, na verdade, nós, sociedade, não somos contra a um posto de saúde e tal, mas nós somos contra, na verdade, daquela área, porque a prefeitura tem quase 40 áreas no Campeste que são objeto disso. Entendê-se? Aí tenta se aproveitar... Mais apropriadas até para o colégio? Sim, mais apropriadas, mais centralizadas. Entendeu? E se não for centralizada, poderia fazer permutas, poderia trocar com o empresário para uma área mais central. Então, o revoltante pela comunidade é tu saber que tem outras áreas de opção de construir um posto de saúde, inclusive um posto de saúde que agora no Campeste está abandonado, todo pinchado, todo destruído. Construído e não tem equipamento? Super faturado. É, super faturado. É bloqueado pela Polícia Federal, inclusive, em Justiça. e aí ele foi feito um lugar equivocado que teve da Mocan e da minha pessoa ou a contrariedade, porque a área era destinada a um parque que é saúde, parque é saúde preventiva, diferente do posto de saúde. Você vai no posto de saúde quando está doente e um parque você caminha, ou seja, faz o preventivo. E aí nós tínhamos outras áreas, mas não foi o suficiente para... E foi a prefeitura que construiu o posto. E a prefeitura construiu, está lá com problema, luz cortada, água cortada e assim teve um rolo com super faturamento e agora destruído, vai sair mais ou menos se tem formação de 250 mil para quase um milhão para reformar de novo o posto de saúde foi o que a gente teve de formação. Que está fechado lá e depredado. Está abandonado, depredado, pinchado e não está pior porque o pessoal da horta que está perto se não já tinha roubado as aberturas e assim por diante. Então assim, o Pacuca faz parte disso. E o Pacuca, ele é uma luta desde a década de 80 pela carência de área de lazer especial em Florianópolis onde fala-se em área de lazer se fala-se em praia. E o inverno não se tem área de lazer. Florianópolis não tem o seu grande parque, né? Porque toda a grande capacidade desse país... Camboriú tem o seu, Itajaí tem o seu... Seu parque, Florianópolis não tem. Na contramão de tudo. Só se fala em praia aqui. E aí, o Campest luta há anos de 80 por essa área que foi o primeiro aeroporto de Santa Catarina que iniciou na década de 20, né? Onde posaram os maiores aeroportais que se chama Correio Aéreo em francês. O Santos Uperri que escreveu Pequeno Príncipe, né? É, um grande piloto e um grande escritor que todo mundo conhece do Pequeno Príncipe e fez outros livros. Ele foi um dos pilotos que posou ali com os demais companheiros, né? Então, desde a década de 30 e na década de 30 para 40 eles foram voltaram para a Europa em função da Segunda Guerra Mundial e já em 44 o Santos Uperri foi derrubado, né? O avião dele foi abatido na Itália e aí em 48 em 48 o Getúlio compra essa área dos franceses em 48 e o aeroporto continuou até 56 funcionando com a Paner aí a Paner funcionou em 56 quando se mudou para onde é hoje o aeroporto. Então, a luta do Campeche é uma luta histórica pela garantia desse espaço como espaço cultural espaço de lazer e o Campeche sempre teve um nativo uma identificação com aquela área e usando aquela área com agropecuária tanto plantando lógico agricultura como também com o seu gado como também uma área esportiva nós temos um time de futebol desde 44 lá desde 1944 antes ser repassado para a base aérea a área a área não é da base aérea a área é da União sobre a guarda da base aérea ela por ter identificação com o aeroporto quando sai em 56 o aeroporto de lá em 75 a base aérea assume a guarda ela é fiel depositária da área para manobra militar então lá dentro se realizava a manobra militar e como você explicou naquela época o Campeche não era uma área urbana como é hoje era uma área rural e da tira de fuzil de canhão não tinha problema hoje a base aérea não pode mais fazer isso tem que ser área de lazer agora certo é bem isso então a área mudou a característica geográfica e também populacional saiu da área urbana da área rural para a área urbana então nada mais justo então nessa luta toda aí uma luta toda a gente foi várias vezes o Lula tivemos o presidente Dilma aqui José Alencar tivemos Brasília uma luta em um dos países é difícil quando se fala em mexer em coisa pública e dar retorno para a sociedade esse país é muito difícil diferente de outros países mas por eles pelo presidente da república pela presidenta tudo bem foi favorável sempre nos apoiaram e no caso o Lula mandou uma solicitária no SPU e aí foi repassado uma área de 118 mil metros quadrados para essa finalidade pública e aí a gente teve a devolução de 18 mil metros e a outra parte ficou sob a guarda base aérea e agora no final do ano com um apoio incomparável assim um apoio enorme dos procuradores da república tanto do do doutor Eduardo Barragan como do procurador Ana Lúcia e Ana Lúcia e também do doutor Bertuol esses anos todos de luta a gente conseguiu a sentença judicial agora em dezembro dando a garantia da finalidade pública da área que não seja outra isso é um sonho nosso que eu fico emocionado em dizer que é uma VL mesmo o Puff não aceitando tem que respeitar a sentença uma sentença muito bem elaborada pela doutora Majore certo então o nosso tempo já está quase acabando e a gente não falou ainda do principal o Pacuca então o parque cultural do Campeche tem uma linda horta comunitária onde os próprios moradores levam o seu lixo orgânico é então é bem isso a horta desculpa a horta é um espaço é um passo é uma ferramenta do parque o parque se divide em três partes na área desportiva que tem esporte radicais de outras modalidades a área cultural onde a gente vai fazer um engenho de farinha a própria horta e a horta é um desequipamento da área cultural e depois as áreas institucionais que é a casa do Boi de Mamão que é essas coisas um cinema um auditório que é carente no Campeche para reuniões e tal e aí um ginásio tudo isso uma concha acústica tudo isso faz parte de um projeto esse projeto na verdade é um projeto autossustentável ele foi aprovado em audiência pública mas precisa ser modernizado na questão de sustentabilidade fazer gerar sua própria energia faz tudo e aí essa luta da horta é o seguinte o fundamento da horta a horta divide em duas coisas a horta tem a parte agrícola e a parte da compostagem onde nós temos o projeto dos baldinhos que nós é importante dizer o Campeche é pioneiro na questão da compostagem da horta o Campeche lançou esse projeto com a Concap importante dizer em 1987 o projeto chamado projeto beija-flor onde nós recolhíamos o resíduo não é lixo cada morador tinha um baldinho o resíduo orgânico dos moradores para a Tobata e fazia uma horta claro essa horta estava em um terreno privado o dono pediu esse terreno e agora nós voltamos com esse tema com essa iniciativa que já hoje tem outra visão também se tornou uma coisa não moda mas uma coisa importante que é a alimentação orgânica então todo o alimento produzido na horta é gratuito a todo mundo para quem trabalha nela não para quem trabalha principalmente mas para quem não trabalha também isso é importante dizer qualquer um lá possa dirigir a única coisa é que a gente sempre diz que a chave da horta é bom dia boa tarde e se dirigir a um monitor para explicar como colher um repolho diferente de uma couve então uma beterraba que está enterrada e tem que arrancar se for pequena tem um monitor então tem um monitor sempre lá e aí nós com esse baldinho nós recebemos o baldinho e o morador leva o balde limpo de volta então deixa o seu balde com seus resíduos e leva o balde a gente está com quase 70 toneladas de resíduo orgânico por mês nesse ano nesse ano fizemos e aí 70 toneladas de futuro adubo já é uma economia para CONCAP significativa é verdade que tu falou portanto que tu falou esse resíduo orgânico dito lixo por alguns que nós tiramos do universo da PROCTIVA teria que ser um dinheiro a empresa que produz que tem o aterro sanitário em Iguaçu isso isso era um alimento é uma verba teria que se destinar à horta então nós recebemos esse resíduo fizemos as nossas leiras que é a nossa compostagem leiras chamada leiras onde a gente bota toda a coisa tem apoio da SEASA para trazer a palha das madeireiras para botar serragem e nós fizemos as nossas leiras a nossa compostagem gerou um adubo uma produção que a gente vai doar e logicamente usar na horta aliado a isso a essa pedagogia da horta a gente a ideia da horta é expandir é expandir isso para os colégios para o morador levando a sua horta para a sua casa e fazer daquele espaço uma pedagogia uma educação a gente constantemente visita de moradores pegar o seu alimento e de colégio então os próprios alunos vão lá plantam a sua muda o seu alimento o próprio aluno do colégio já tem gente fazendo trabalho de conclusão de curso de jornalismo em cima de sim é exemplo da equipe que a gente tem da universidade fazendo esse apoio e o Anselmo Dall também vamos falar que é o assessor atual assessor de imprensa da Amocam que agendou esse bate-papo aqui com o com o Ataíde Silva Ataíde e para a horta ser autossustentável vocês estão pensando numa torre para com energia eólica extrair água isso é a gente tem um motor já uma ponteira toda a água inclusive a água a gente já tem o poço que é 12 metros de profundidade a água nossa ela já é do lençol freático e a gente tem uma energia eólica um equipamento uma turbina e agora estamos arrumando um patrocínio para fazer essa energia aérea aérea eólica produzir a energia do local e aí mais uma sustentabilidade ou seja a horta totalmente sustentável e nesse ciclo compostagem produção do adubo tratamento dos alimentos tudo orgânico tudo orgânico borra de café com fumo unha cabelo tudo ali menos carne macarrão tudo serve menos plástico papelão sim tu pega de alguns restaurantes vem garfo nem faca isso não dá para reciclar mas aí a gente vai para o museu selecionado a Thaíde olha de novo parabéns pelo trabalho pelo excelente trabalho que é um modelo tem muita gente para agradecer que merece os parabéns inclusive a historiadora a Mônica está agora na França pesquisando sobre a Saint-Zupery ela colaborou muito com documentos ela colaborou muito com a luta de guerreiros do bairro que nós temos uma história naquele bairro não vou citar pessoas aqui que não teriam espaço mas a Mônica ela colaborou com nós nesse sentido ela é uma representante do grupo aqui no Brasil e escreveu os livros sobre o pescador e o aviador e o pescador e aí ela está na França sempre vai para a França e ela foi portanto no processo em fornecer documentos tanto de Toulouse como do Museu de Paris para garantir o campo da aviação como uma área na ação judicial e aí é importante dizer aquilo agradecer esse grupo de jornalistas fundamental na questão da divulgação do nosso trabalho que tanto o Anselmo como os demais membros do grupo da universidade que está nos apoiando nesse TCC deles e agradecer a TV Floripa imagina e abertos a mais apoios as empresas que quiserem ajudar na construção dessa torre para a energia eólica sim agradecemos o apoio realmente é é uma coisa inclusive lá no planetor tem a ortoga neurosa a contrapartida o impacto de vizinhança o que é a ortoga a ortoga neurosa é um valor que tu dá por cada gabarito que tu constrói pelo direito de construir respeitando o planetor o gabarito tu tem um dia uma verba essa verba a sociedade não sabe cada gabarito desse que está no seu planetor mais que o planetor diz assim é 2 barra 4 então é 2 andares prioridade se quiser construir a 4 andares terá que pagar e esse dinheiro vai com o cofre da prefeitura que não se sabe qual é então assim até hoje esse dinheiro foi enganado pela sociedade a sociedade não sabe e na verdade esse dinheiro esse investimento teria que ficar no bairro para gerar praça ciclovia e tudo mais e isso não acontece no novo texto de lei nós no planetor fomos bem claros aumentamos o valor a cada gabarito e aí aumentamos e também ser destinado ao bairro que está sendo prejudicado certo querido nosso tempo não cabe mais nem um aeroporto mas uma informação interessante que eu estou aí e trouxe quem conhece o aeroporto o Campeche a rua central do Campeche é uma reta que vai dar na praia lá era a pista é lógico a pista não existia como pista era tudo grama era tudo pasto e ali a Pequeno Príncipe mas aquela retona é a Pequeno Príncipe tem o nome de Pequeno Príncipe e a pista era a Pequeno Príncipe era a pista na época olha que interessante não existia a rua Pequeno Príncipe ou a Avenida Pequeno Príncipe a nossa rua era Aureal então a rua é uma informação legal para os moradores novos então a Pequeno Príncipe era a avenida num grau de expulsava em três pontos no Campeche essa pista se você quiser saber o morador é só ir lá na pracinha do Campeche onde está o monumento e olhar para o chão ali está as pistas simbolizadas simbolizadas um desenho um desenho ali feita de cimento visite o Campeche visite a horta comunitária vá lá plantar acolher e conversar com o Ataíde posso dar o telefone? pode dar claro DDD 48 da região aqui da Grande Florianópolis 9 99 57 15 17 e tem tem o e-mail tem o e-mail tem o e-mail tem o e-mail ataid.campeche arroba hotmail.com e o telefone 984 98 65 33 além desse 99 57 15 17 tá bom querido tá convidado aí para o lançamento do livro tem que escrever um livro com essa história toda né pois é você tem tempo para fazer um não sobra tempo agora que você está aposentado do MESC então vai nascer agora a criança felicidades eu queria agradecer o apoio de vocês a comunidade a TV Floripa que sempre tem essa relação estreita com a sociedade civil mostrando a verdade as coisas que muitas vezes em outros espaços não se ganham então agradecer essa relação estreita que tem TV Floripa e comunidades obrigado por tudo aí parabéns para todos nós e parabéns a você telespectador que ouviu até agora esse bate-papo e pode rever a partir das 22 horas na TV Floripa a TV que você vê ouve e sente a diferença